Já trabalhou no Brasileirinhas também, né? Eu sou apresentadora atual, eu tenho um mês e meio. Titi tá lá ainda, José? Não, eu tô no lugar do Kid, porque o Kid foi dispensado, eu não sei se foi início desse ano ou se foi ano passado. Aí eu não lembro, porque passa tão rápido. Aí o dono da Brasileirinhas falou que queria que eu entrasse. Quem que é o dono? É o Cleiton. O diretor lá, o José Gaspar, tá lá ainda? Não, ele já saiu, já. É tio do Paulo? O diretor é o Juliano. Juliano agora? É, é o Gil. É o Tíl. Tio, pô, o José. Você já gravou com o Kid já, o Kidzinho? É, a cena não é cena com o Kid, eu fazia a interação da apresentação. Porque como apresentadora, eu faço 40 minutos ao vivo no reality, na Casa das Brasileirinhas. Aí as meninas que tá entrando e que tá saindo, eu tenho que falar da semana da menina que ficou sete dias no reality ao vivo, 24 horas filmadas. E eu falo da menina que tá entrando. E no final, sempre tem uma interação ali, homenagem e tal. Era o que o Kid fazia. Aí quando eu tive relação com o Kid, mas é opcional, a menina não é obrigada a fazer interação. E nem quando tinha um Kid e nem eu sendo apresentadora. Aí quando eu fiz as interações com ele, a gente sempre fazia anal. Porque eu falava assim, eu não quero fazer vaginal, não adianta. Então a gente sempre fazia anal. E eu fazia de boa, mesmo que ele seja bem grande, bem grande assim. Eu fazia de boa. Aí foram interações, porque a época dele como ator, eu não peguei essa época. Em 2016, ele já não tava mais atuando, ele já tava já apresentando. Aí eu não... Acho que ele entrou em 2015 na Brasileirinhas. Então ele já não era mais ator, só apresentador e com a interação no final da Brasileirinhas. E o Carnaval da Brasileirinhas também. Porque o Carnaval, ele também atuava ali como ator. E aí tem aquela, tipo, swing, né? O ator, apresentador, tipo, dois atores. O apresentador da casa e as atrizes e mais os convidados que usam máscaras. Aí a gente faz o Carnaval. Sem a época da pandemia. Aquelas mascarazinhas só o... É, porque geralmente são fãs. Aí os fãs que acompanham vão lá, se inscrevem. Aí participam de duas cenas. Os fãs? Cada uma de 40 minutos é uma hora. Nossa, os fãs me doem, então. É, fica muito cheio. Fica bem cheio. E a menina começa e não para. Ela fica direto. Nossa. Direto, direto. Aí é carnaval mesmo, né? É. É o verdadeiro carnaval. O carnaval de verdade é esse daí, né? É. Caralho, você tá doido. Feça na carne. É o quê? Carnaval, negócio doido. Você que tem nanismo, que tem menos de 1,40 de altura, já começa a se inscrever aí no mini podcast que você vai se identificar na hora. Eu não sei porquê que mandaram falar isso, mas eu acho que você vai se identificar. Que tem nanismo, né? Boa família doido podcast. Agora vambora, caralho. Você vai ficar na zoeira aqui, cara. Bora, vamos aí.